Que tal ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Direto do conforto do seu lar. O Peter Jordan, dono de um dos maiores canais de cultura pop do mundo, resolveu fazer um curso pra te ajudar. Curso YouTube sem aparecer. Não perca tempo e transforme sua vida. Clique agora no link fixado nos comentários. Vamos fazer o programa. Era ao vivo, não havia videotape? Sim. Então como era eu quem entrevistava, eu ficava com o Cusmo, mas só daqui pra baixo. Na hora eu botava o casaco, o paletó, e ia fazer a apresentação de um personagem novo do Golias. Era sempre como uma entrevista. Que foi o Jânio, que começou pelo Jânio, entrevistando o Jânio. O Golias falou, Casalberto, deixa eu ensaiar com minha voz mesmo, que ainda não senti o personagem. Na hora, falei, tudo bem. Começou o programa, eu tô lá. Aí o avancinho já tinha saído. E eu fiquei no lugar dele. Eu tô gravando, fazendo outros quadros, sei o quê. Quando entrou o comercial, que era o intervalo que você tinha pra mudar cenário. Era tudo correndo, né? Eu entrei no vestiário, no camarim, e nem reparei o Golias. Eu só peguei o paletói e voltei. Cara, nós sentamos. Era estúdio, não tinha público. Era estúdio. Eu sentei. Senhoras e senhores, não sei o quê. Entra o professor Bartolomeu Guimarães. Quando o Golias entrou, com a coisa preta, uma barbixa, um cabelo, todo tortinho assim, falei, boa noite, professor. Professor, barulomeu Guimarães. Ele estava atrás. Eu comecei a rir. Os câmeras começaram a rir. Todo mundo no estúdio ria. Tivemos que cortar, botar o comercial e acabar o programa. Olha que loucura. Então o quadro só foi exceto na outra semana. Que legal, né, Bola? Isso é surpreendente, né? Maravilhoso. É um dos caras mais geniais. A capacidade. Não, não, quando eu ia dizer um gênio. Eu era tão fã dele. Ele era aquilo. 24 horas de bobear. Bola, não é... É que eu conto, os caras não acreditam. Era maluco mesmo. Maluco, maluco. Nós vamos fazer show em Salvador pela primeira vez que eu ia a Salvador. Falei, Golias, eu estou sabendo que o hotel, o Hotel Bahia, é no centro da cidade. É em frente onde tem o Castrovo, onde vamos fazer o show. Não tem praia. Mas leva um maiozinho, uma zunga, porque tem piscina. A gente aproveita, né? Não, porque tem piscina no hotel. A gente não é pra... Domingo. A gente ficava junto no mesmo quarto. Vamos fazer o show, fomos pro hotel, aí eu abri a janela e você via ali o tabuleiro, a ladeira do Pelourinho. Pelou. Perfeito. É, você vê aquele estelhado. Eu fiquei, comecei, a minha cabeça começou a viajar. Viajar. É. Aí eu falei, Golias, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. É. Ele já deitado. Falei, olha esses estelhados, olha essas ruas aqui. Tudo colorido, né? Porra, você me tira o papel da casa. Pabulo sabendo da casa. Porra, não estou saindo. Muito bom. Bom, espera, tem mais. No domingo, o avião só saia à noite, no final da tarde. Eu fui para a piscina. Falei, Golias, eu te espero na piscina. Disseram, mas eu não trouxe, eu não trouxe calção. Disseram, Golias, não vou perder esse sol. Você deu mole, né? Marcou, marcou. Eu gosto de marinha. Marcou, a gente gosta, né? Fala aí. Fui para a piscina. De repente, eu escuto algumas risadas. Aconteceu apenas isso. O Golias desceu até o lobby do hotel. Tinha uma loja que vendia roupas para a mulher. Ele entrou, eu fiz assim, a senhora tem biquíni? Tenho. A senhora vende só a parte de baixo? Não. Não, ele não fez isso. Que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Ela chegou com o mau volumão. Não, não, não era, não era o biquíni. mas ele foi de cima. Mas já era, já tinha a metade da bundinha. Não dá para vender o sol a parte de baixo? Assim não, seu Golias. Então, eu faço uma coisa. A senhora dá para alguém esse sutiã, esse é para de cima? Que eu vou usar de barra. E ele foi para a piscina. De biquíni. Ele foi de biquíni. Foi. E ele andava a mínima. É. Cagando. Outra vez, nós fomos fazer o show. Que maravilhoso. Nunca mais também me esqueço. Teve o Chico Buarque, a Nara Leão e o Golias. Porra, que aleatório o rolê, né? Puta desgolias. Puta muito. Puta rolê aleatório. Puta lixo. E ele enche no exemplo. Imagina. Nara Leão. Infana à toa. Não. Gozado é que naquela época a gente também não era muito conhecido. Aí nós estamos sentados no carro, uma mulher botou a cabeça dentro assim da janela. Quem sois? Quem sois? Quem sois? O quem sois era Nara Leão, o Chico Buarque. Caralho. Porra. Bom, aí nós fomos visitar, fomos num convento. Aí eu estou vendo o Golias conversar com o Fábio. Isso no... Em Salvador. Em Salvador. Continuando a tripe. Cara, não, nessa tripe. Não, tem tudo. Continuando. Tem tudo nessa tripe. O cara já foi de biquíni pra piscina, irmão. Continuando, vai. Bom, eu estou vendo o Golias discutindo com o padre. Caralho. Aqueles padres que usam um roupa marrom. Tipo o franciscano. Franciscano. Aí eu fui lá ver o que era. Que está bravo com o padre. O Golias queria comprar o sino da igreja. E estava... Não aquele sino em nó. Tinha um sino menorzinho. Acho que é pra comer, almoçar. De 40, nada. É. Tamanho de uma lata dessas de tinta. De tinta. Eu quero roubar o sino. Para um franciscano. Ele achava aquilo normal. E ele queria comprar e acabou. Eu quero o sino. É. Ele não usava... Ele só usava uma roupa. Aquela camisa vermelha. Verdade. E a calça preta. E o sapato, dois números a menos que o pé dele. Por quê? Por quê? Só Deus. Nem Deus sabe. E do caralho é mesmo. Até hoje Deus deve perguntar a Golias. Por que isso? Imagina que ele devia doer o pé, velho. Dois a menos. Dois a menos. E é sempre sapato preto bico fino. Porra. E ele não apertava o cadastro. Ele queria ter pé de gárgula, bola, bola. Não. Ninguém sabe. Caralho, velho. Que loucura. Ele devia ficar de meia, né? Mas piora tudo se ele ficar de meia. Não, não ficava, não. Ele não usava nem cueca, nem meia. Irmão. Nem cueca? Não. Ele não usava. Eu conto já. Era um badalo solto. Ele não usava cueca? Usava cueca. Então no camarim, como é que ficava? Se ele fosse se trocar, ficava pelado. Tá nem aí. E comigo também, no hotel. Peladão? Não, mas tudo bem. Está com você no hotel, vai se trocar. Tem como o cara não ficar pelado? Tudo bem, pô. Mas no camarim, tem, sei lá, camareira, mete peladão. Não, não, não. Ele tinha. Naquela época não tinha essas coisas. Como assim não tinha? Camareira, cada um por si. Não tinha o lugar da roupa dele? Não tinha, tinha, tinha. Tinha larara. Não tinha larara? Mas deixava lá e acabou, se vira. Deixava e tchau. E tchau. Assim, mas se ele tiver uma atriz dentro do bagulho? Não, não tem. Era separado, homem e mulher. Ah, era separado. Não, separado. Você também está achando que é uma bacharia, né? Não sei, no pânico, tinha mulher, Sabrina, mas no pânico, ninguém fica pelado. Às vezes, é verdade, era separado. Era separado. E aconteceu uma coisa tremendamente louca. Não é, é, mas é triste, mas é verdade e acaba sendo engraçado. O Golias morreu e a família pediu que eu fosse o representante, né, que eles estavam. Aí tinha que botar uma roupa para o Golias. Putz, isso é. Ele morreu no hospital. e não tinha roupa. O meu filho mais velho, o Beto, e o genro do Golias foram até o apartamento dele para pegar uma roupa. Olha, isso não tem explicação. Eles chegaram, aí viram que não tinha cueca, foram numa loja, comparam a cueca, comparam uma meia. Porque ele não usava cueca. Não usava. E quando a Lúcia, ex-mulher dele, viu, por exemplo, por que vocês trouxeram logo essa roupa, a roupa do Bronco? Certo, porque a única roupa que tinha lá era essa. e ele foi enterrado com a roupa do Bronco. Que loucura. Não, loucura é agora. No dia seguinte, eles foram tirar as coisas, o armário estava cheio de roupa. Caralho. Agora eu fiquei com medo. Eu também. É mesmo, No dia seguinte, que eu não saia, eu vivo daqui, se eu tiver mentindo. No dia que eles foram buscar, estava a roupa do Bronco. Entendi. Era para ser enterrado com aquela roupa. Era. É o fenômeno. Mas como assim, meu? Não sei. Não com algum filho, nada, mulher. ela era a filha única que estava comigo no hospital. Ninguém foi levar roupa lá. Não, não, não. Não era. Era para ser. É, deve ter sido. Não acharam o armário certo? Pode ter sido. Não sei. Eu não quero discutir isso. Era para ser enterrado com a roupa do Bronco. Acabou. Entendi. Ô, Carlos. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.